Sim, é um exercício difícil de se fazer porque é sempre o contexto que dita aquilo que vai acontecer aos jogadores que estão nesse próprio contexto. A filosofia do clube, aquilo que eu disse, não é de toda a mesma que há hoje, o treinador principal não é o mesmo que há hoje, o sistema tático também não é o mesmo, por isso eu não posso dizer que se hoje eu tivesse 20 anos e o Ruben fosse um treinador na equipa principal pudesse ter oportunidades, porque até acho que sou um jogador que não encaixa bem nas características de jogo dele, como tem dois médios sempre muito mais combativos, por isso é sempre olhar o contexto e eu não gosto sequer de pensar neste exercício porque acho que é um pouco inútil, lá está, porque cada caso é um caso, o contexto dita muito daquilo que vai ser a nossa trajetória. Nós não escolhemos as condições, a história, pronto, é a que pertencemos, por isso é muito mais olhar para aquilo que eu fiz, tirar relações e seguir. Eu acho que uma das coisas boas que eu fui aprendendo e tive a sorte de já ter tido grandes treinadores, que foram jogadores, o Ruben principalmente, não é tanto os próprios, os exercícios em si que eles têm nos treinos, é mais o terem sabido lidar com os jogadores do balneário e no caso do Ruben ter sido um excelente jogador, dar nos próprios exercícios, corrigir coisas que mais nenhum treinador corrigiria, se não tivesse passado pelas situações que ele passou, a forma como nós nos posicionamos, como recebemos a bola, com que pé é que recebemos. Eu acho que isso é fundamental para qualquer jovem que quer e tem qualidades para crescer e acho que tem essa possibilidade, essa capacidade, claro que tenho muito para aprender, espero afrontar aqui o Mises daqui a 10 anos e não empatar, ganhar. 3 Hz, acho que é bom. Mas pronto, sim, quero seguir por aí, acho que tenho capacidade para isso, tenho bagagem para isso e lá está, como já estive com grandes treinadores, o meu próprio treinador não sabe que eu tenho os exercícios dele passados no caderno, mas tenho. E pronto, estas valências são extremamente importantes para eu poder tirar aquilo que eu acho que me será útil no futuro. E aí E aí E aí